Para viver a vida de verdade, é preciso se renovar constantemente. A Páscoa é um convite para que a gente olhe para dentro de si e faça reflexões importantes sobre como estamos levando a nossa vida. Mais do que isso, de que maneira podemos reforçar a nossa esperança, alegria e vontade de viver? Viver a vida é desacelerar, prestar atenção aos pequenos detalhes, sentir o amor em cada nova oportunidade de estarmos conectados com a nossa família. Viver a Páscoa é reforçar e renovar esses laços de amor, atenção e conexão a cada novo dia que nasce. Que a sua estrada de renovação seja cada dia mais bonita. Feliz Páscoa, da equipe Santo Inácio Motorhomes.